Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Darei início hoje ao assunto absolutismo em inglês. Agora, muito diferente da questão francesa que nós vimos na aula passada, devemos considerar que o absolutismo inglês também foi um processo que vai ser consolidado com o anglicanismo do Henrique VIII. Então, como disse a vocês, tudo isso é um processo. E daí eu vou falar um pouquinho da Magna Carta, que é uma tentativa de limitar o poder do rei, ou seja, há muita confusão entre nobreza e o rei, ou seja, o fortalecimento real fica muito comprometido. Depois, a Inglaterra mergulha numa guerra conhecida como a Guerra dos Cem Anos. Quando ela sai dessa Guerra dos Cem Anos, ela entra no conflito civil, os Yorks e os Lancastas, a famosa Guerra das Duas Rosas. Por isso, o vídeo vai ser dividido em duas partes. O primeiro, eu vou falar um pouquinho da Magna Carta para vocês. Aliás, sempre caem alguns concursos, Magna Carta. Depois eu vou falar um pouquinho da Guerra das Duas Rosas. E na sequência, quando eu começar a falar de reforma protestante, vou voltar a falar sobre o centralismo da monarquia real inglesa, na figura do Henrique VIII, o pai da Elizabeth. E aí, eu vou fazer um vídeo, aliás, até pronto, sobre anglicanismo, tá bom? Bom, galerinha, então vamos para os slides, que é aqui que a gente se resolve, né? No final tem uma interação. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho desse absolutismo inglês. Entretanto, a Carta Magna, da palavra Magnus, do latim, né? Significa grande, maior. Então, a Carta Magna, ela é um mecanismo de limitação do poder do rei. E o que isso vai expressar para nós, nesse momento, é que, neste instante aí da Inglaterra, a gente está falando de século XIII, os ingleses, embora você tenha um rei que tem uma extrema influência, mas a nobreza consegue ainda limitar o seu poder, ou seja, vai ter um conflito entre rei e nobreza, que, ao longo dos séculos, isso vai se diluindo até o Henrique VIII, o pai da Elizabeth, conseguir lá concentrar os poderes absolutos nas suas mãos, tá bom? Então, isso é um processo, por isso que eu fui lá atrás, no século XIII, você vai falar um pouquinho da Carta Magna, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho desse contexto, e aí, a gente vai falar do João sem terra, né? Um rei. Esse João sem terra, por que ele é conhecido como João sem terra? É porque, lembrando que na Idade Média, você tem aquela questão da primogenitura. Então, ele não tem herança, ok? Embora o seu pai, o Henrique, inclusive é um plantageneta, que é uma dinastia inglesa, o João sem terra, até que o pai queria deixar algumas posses para eles, mas ele não consegue, porque está enfrentando vários conflitos, tá bom? E, lembrando aí, eu falei de guerra dos 100 anos para vocês, não falei? Falei desse conflito em Inglaterra e França. Repara, quando eu vou falar da Inglaterra, mais uma vez, os franceses aparecendo aí, ok? Então, você tem um processo de ambição dos ingleses em conquistar terras francesas. Eu demonstro isso lá no Absolutismo francês, né? Falei lá do rei Eduardo III. Vou falar do Eduardo III de novo ainda, quando falar de Guerra das Duas Rosas. Então, esses conflitos são muito caros, e muitas das vezes são desastrosos. Então, o que o João sem terra faz? Ele começa a querer... Com essa ambição de conquistar cada vez mais um número de territórios, e eles fracassam em todas, ele vai começar a ser autoritário demais, principalmente no que nós chamamos de impostos. Ele começa a sacrificar a nobreza, e nós vamos chamar de barões. Esses barões se sentem muito ameaçados com esse autoritarismo do João sem terra. O João sem terra, ele vai... Ele é um famoso... Ele é, inclusive, irmão do rei Ricardo, Coração de Leão, que morre numa cruzada, as cruzadas aparecendo, ele morre extremamente católico, e o João sem terra acaba assumindo. E ele vai iniciar uma política, né, de avanço sobre as terras francesas, como diz aí o slide, extremamente desastroso, tá bem? Então, sem limites, e considerado como um homem cruel, o João sem terra mantinha os aliás à base de ameaças e chantagem. Então, ele é extremamente autoritário. Ele foi acusado de mandar matar a própria esposa e assassinar o sobrinho. Isso é bem comum dos reis, né? Bom, então, enquanto os reis ingleses foram bem-sucedidos militarmente com os territórios estrangeiros conquistados, as relações com os barões eram ótimas. Então, quando você tem vitória, tá todo mundo junto e misturado, né? Entretanto, o João sem terra, ele não vai ter êxito nas suas campanhas militares. Então, ele fracassa, como eu adianto isso no primeiro slide, né? Então, ele vai perder terras do norte da França e, consequência, olha aí, introduziu impostos sem consultar os barões. Aí começa o problema. Tá entendendo isso aí? Então, ó, autoritarismo e a cobrança dos impostos, esses dois fatores e também uma difícil relação com o Papa, eu vou mostrar isso já no slide, esses três elementos vão fazer uma persona não-gata, né? Da figura do João sem terra, um homem muito difícil, temperamento difícil demais, tá bom? Ó, além disso, teve os entendimentos com a Igreja Católica. Então, já viu os motivos que fazem os barões se reunirem numa assembleia para limitar o poder desse João sem terra, esse rei que é extremamente autoritário. Então, vamos lá. Aqui já está definindo o que é a Carta Magna. O que é a Carta Magna? Está aqui escrito para vocês. A Carta Magna, ou Magna Carta, foi um documento que garantia certas limitações do poder do rei em relação aos nobres ingleses. Aí eles são chamados de barões. Eu também... Essa parte da nobreza, ela se vê ameaçada com esse excesso de autoritarismo do João sem terra. é considerado o primeiro documento constitucional do mundo ocidental e precursor... Precursor, desculpa, dos direitos humanos. Então, é muito importante a Carta Magna, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho do contexto histórico. Olha aí, ó. Durante a Baixa Idade Média, os reis eram considerados primos interpares, ou seja, primeiro entre seus iguais. Quem está assistindo os vikings, quando fala lá daqueles reis lá da Inglaterra, né? Eles falam muito disso. Somos iguais. Aqueles reis sempre estão falando assim. Quando eles fazem as alianças, eles citam esse termo, né? Nós somos iguais. Então, vamos nos proteger, vamos nos auxiliar. Alguém está assistindo o viking? Sem dúvida, eram mais importantes que os nós. Porém, precisavam negociar o apoio deles através de casamentos e alianças militares. Então, esses casamentos eram fundamentais. Inclusive, tem uma cena lá da filha de um determinado reino ali na Inglaterra, casa com outro rei e ela vai ter até um filho do monge. Vocês estão lembrados disso? Quem assiste vikings? Vikings é bacana. É que aquilo é muito violento, né, gente? Olha, não dá graça de ver aquilo por tanta violência, né? Mas esses episódios do vikings são inspirados, gente, na história real mesmo, tá bom? Como os Games of Thrones também. tem muito de Guerra das Duas Rosas. Sem dúvida, era o mais importante, mas eles precisavam dos casamentos para formar as alianças militares. Assim, o rei exercia poder efetivo somente em seus domínios e os nobres em seus respectivos feudos. Havia tributação real e juramentos de fidelidade e vassalagem, mas isso não era garantia que a nobreza sempre fiel soberana. Então, o tempo todo, esses acordos são rompidos, né, gente? E daí vai gerar muita confusão. Por isso que é legal vocês assistirem a essas séries que vocês vão perceber como é que o casamento é utilizado, né, para formalizar políticas, alianças. Lógico que vai haver também uma infelicidade muito grande. As pessoas casam com pessoas que não gostam, né? Uma estratégia usada pelos reis medievais para evitar as guerras entre os nobres era engajá-los no combate contra um inimigo comum. O rei João Sem Terra, que reinou na Inglaterra de 1199 a 1216, usou esse artifício em numerosas guerras contra os franceses. No entanto, o plano não deu certo, gastou muito dinheiro, fracassou em todas elas, tá? As guerras do norte da França se revelaram desastrosas, caras, e não trouxeram as terras que os nobres ingleses esperavam. Então, esse cara já era o João Sem Terra. Essa alcunha, que é um apelido mesmo, acabou pegando mesmo, que fica sem terra mesmo, né? Nem que o pai deixou, nem que ele conseguiu conquistar. Longe de procurar outro objetivo, o rei João Sem Terra exigia cada vez mais dinheiro, homens e armas da nobreza inglesa, a fim de continuar a guerra contra os franceses, se eles se recusassem, confiscava suas propriedades e riquezas. Então, repara aí que o João Sem Terra, ele tem dois pontos negativos do seu reinado, tá bem? O primeiro é esse abuso de poder dele, impondo todo o reino uma política tributária, ou seja, impostos altamente onerosos, ou seja, cara, né? Cobrando de seus súbditos impostos cada vez mais elevados. Agora, eu fico imaginando se esses barões morassem aqui no Brasil, com os impostos que nós temos. Aí que ia ter cartamagna mesmo, né? Toda essa política autoritária tinha como objetivo imediato cobrir os gastos na guerra contra a França, pois o João Sem Terra almejava proteger as terras perdidas para a coroa francesa liderada pelo rei Felipe II, tá? Depois eu vou falar um pouco desse rei Felipe II aí. Figuraça na história. Como resultado dessa política desastrosa, no entanto, o João Sem Terra sofreu uma grande derrota e perdeu suas terras do norte para a França. Tá bom? Então, essas guerras que ele faz, ele quer unir essa coroa em torno das guerras, isso é muito caro, tornou-se uma coisa muito desastrosa, ele cada vez mais onera com impostos, isso vai gerar uma reação da nobreza, né? E o segundo ponto negativo é a relação que ele tinha com a igreja, tá vendo aí? Em especial com o Papa Inocente, o terceiro, que foi um dos maiores papas da história, né? E esse Papa aí vai excomungar, ou seja, ele vai expulsar o João Sem Terra. Se vocês prestaram atenção nas minhas aulas que eu falei sobre cristandade, você vai perceber que essa questão do cristianismo e você ser expulso da igreja é um elemento político que nenhum rei gostaria de ter. Tá bom? Aliás, na série dos vikings, deixa isso muito claro, né? Os reis sempre junto com os bispos fazendo as orações, ele vai lá benzer a espada antes de sair, não é? Bom, assistam os vikings que é legal, né? Esse conflito só foi resolvido em 1213 quando o João Sem Terra enfim submeteu à hegemonia papal. Pra você ver, brigar com o Papa nesse período aí tu tem que ser corajoso, hein? Posteriormente, em 1214, o João Sem Terra entra em uma nova guerra com a França, desta vez pra reconquistar as terras que havia perdido. Bom, e aí, isso tudo vai gerar a revolta dos barões, os barões são membros da nobreza, tá bom? Contra o autoritarismo dele, contra o autoritarismo, contra esse jeito difícil dele, contra essa imposição de impostos, tá bom? Então, eles revoltados, não só com os fracassos, mas também com esses impostos, eles obrigam o João Sem Terra e ele vai, inclusive, ser forçado a assinar a carta magna. E aqui, nessa parte aqui, olha, o que é uma magna carta? Documento que determina que os reis ingleses tenham seus poderes limitados, garantindo que apenas poderiam elevar os impostos ou criar novas leis mediante a aprovação de um grande conselho formado por nobre. Esse conselho dos barões seria o que nós chamamos de a origem do parlamento. O parlamento começa a surgir a partir desse conselho aí, tá bom? Lógico que, ao longo da história, você vai perceber que os reis terão dificuldade de respeitar esse parlamento, tá? Principalmente, que esses reis sempre afirmavam que o seu poder, a origem desse poder, é divina, tá? João Sem Terra é um que falava isso. A carta recebeu o selo real no dia 15 de julho de 1215, tá vendo a data aí? Isso é século XIII, ou seja, cinco dias após a tomada de Londres e teve várias cópias enviadas a funcionários xeripos e bichos. Em troca disso, os barões revigoraram seus juramentos de fidelidade ao rei João Sem Terra quatro dias depois. Então, o que os barões falam? Iremos obedecer a sua autoridade, desde que você aceite que o seu poder seja limitado, que você respeite essa carta, tá bom? E ao longo do tempo, o que você vai perceber nos reis é que eles irão cada vez mais diminuindo as cláusulas dessa carta magna porque os reis não estão muito afim de respeitar nenhuma assembleia, né? Vários barões se uniram contra o rei exigindo que ele passasse a respeitar leis elaboradas por um grupo de nobres, os barões. O rei João Sem Terra negou, alegando que o rei não deveria submeter-se às leis humanas, somente às divinas. Desta maneira, os barões se tiraram Londres e forçaram o rei a negociar. Então, eles tomam Londres e falam, ou assina ou você não vai ser mais rei aqui, tá bom? Galera, a história do rei João Sem Terra a gente lembra aí de uma lenda que surge aí nesse período, o Robin Hood. Vocês lembram do Robin Hood? Ou não? Muito bacana esse filme, vai lá aquele cara que roubava os ricos para entregar os pobres e tal. É uma lenda muito bacana que, segundo algumas lendas, diz que o pai do Robin Hood é um dos caras que participaram, existe lá uma corrente historiográfica que associa que não é lenda, realmente o Robin Hood teve uma existência histórica e o seu pai ele teria participado aí, seria um dos barões inclusive, tá? E foi morto e tudo mais, tá bom? Em junho de 1915 o rei assina a contra gosto do documento chamado Magna Carta, sendo assim, era a primeira vez na história do ocidente que o rei tinha o seu poder limitado pelas leis dos homens e não de Deus, tá bom? Que legal? Então, tá aí a Carta Magna em 1915 ele assina, né? Isso eu já li pra vocês, tá bem? Então, os principais artigos da Carta Magna, vamos ver, os artigos, vamos ver, nenhum homem livre poderia ser preso sem julgamento, habeas corpus, aí, né? Você só pode ser preso se caso for comprovado seu crime, né? Habeas corpus que eu falei pra vocês, o princípio da presunção da inocência, ou seja, as pessoas precisam provar que você realmente é o culpado, né? Para pagar impostos era necessário haver uma representação, tá bom? Ou seja, o reino pode aumentar, cobrar um imposto, criar um tributo, assim, do nada. Qual é a importância histórica da Carta Magna, né? Comente o contexto da criação dela. Então, essas reflexões vocês podem fazer no caderno. por que essa Carta Magna é tão importante a ponto de cair até numa prova pra vocês terem acesso às escolas que vocês tanto sonham, não é? Então, qual é o contexto? O contexto está relacionado àquele autoritarismo do João Sem Terra, à cobrança exagerada de impostos, ao fomento das guerras desastrosas, tudo isso gera impasses entre a nobreza e o rei João Sem Terra. E qual é a importância histórica da Carta Magna, né? Ela está aqui já bem escrita, ou seja, ela vai limitar o poder do rei. Essa é a grande reflexão que vocês precisam fazer. E agora, por um momento de interação nossa, vamos lá? Então, vamos responder aí, vamos lá. Sobre a Carta Magna inglesa de 1215, é correto afirmar que letra A foi assinada pelo rei João Sem Terra, consolidando a separação entre Inglaterra e o Papa, tornando-se chefe da igreja. Opa, isso aqui tem a ver com o anglicanismo, hein? Vamos lá. Determinou que os bens da igreja passariam as mãos da nobreza inglesa que apoiava o rei João Sem Terra, instituindo a monarquia constitucional, letra C. Proclamou o rei João Sem Terra Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda, desencadeando uma onda de nacionalismo extremado na Inglaterra. Será que foi isso? D. Foi imposta pela nobreza inglesa ao rei João Sem Terra, limitando o poder real e obrigando-o a respeitar os direitos tradicionais de seus vassalos. Vamos ver. E. Criou o parlamento inglês bicameral, constituído pelas câmeras dos lords e dos comuns, impondo ao rei João Sem Terra a declaração dos direitos que se chama Bill of Rights, que significa declaração dos direitos. Bill of Rights, se você estudou as guerras civis inglesas, ou seja, a imposição do liberalismo que vai acontecer lá com Oliver Cromwell, você vai perceber que o contexto é diferente, não é verdade? Então, eu diria que essa letra A e a letra E, até por uma questão de contexto histórico, aí vocês têm muito cuidado, vocês já eliminariam. Quem estudou Oliver Cromwell, o século XVII, então, não estaria associada ao século XIII, a carta magna. E aqui está relacionado ao anglicanismo, que é no século XVI, não é verdade? Então, a gente já está falando de Henrique VIII. Bom, queridos, o que vai sobrar para você é a BCD. Vou deixar um tempinho. Vamos lá? Vamos embora? E aí, queridos? Qual é a resposta? Vamos lá? Vou soltar, hein? Se você marcou a letra D, está correta. João Sem Terra foi o responsável direto pela instituição da carta magna. Esse fato mudou o sistema político-jurídico na Inglaterra, né? Por que ele foi responsável? Por que ele fez? Não. por causa das suas atitudes, dos seus comportamentos, levaram aos barões a criar uma assembleia para limitar o poder dele através da carta magna. Vamos refletir com essa aí agora. Vamos ver a última. Entre as resoluções da carta magna de 1215 estava uma diretriz que impunha novas regras para a execução das mudanças políticas tomadas pelo rei. Essas regras consistiam na lei dos cercamentos, na ditadura republicana estourada por Oliver Cromwell, na consulta que o rei deveria fazer a assembleia dos barões, no poder moderador do rei sobre o parlamento e na lei contra a câmara dos lordes. Vamos ver? O que você marca aí? Vou deixar um tempinho. O que você achou? Vambora, vambora. O que você achou? Pensou? Vamos que vamos? E a resposta é letra C. Está vendo aí? A assembleia dos barões foi criada com o objetivo de equilibrar os poderes do rei com a deliberação dos membros da assembleia e o rei não poderia mais tomar nenhuma decisão política arbitrária e a revelia das outras camadas sociais. Todas as suas decisões eram ponderadas pela assembleia dos barões configurando já no século XIII a base do sistema parlamentarista britânico. Lembrando que isso aí mais tarde vai surgir o famoso parlamento. Vocês gostaram, queridos? Então você comente o vídeo, tá bom? Eu fiz bem curtinho dessa vez e na próxima aula que é a parte 2 a Guerra das Duas Rosas muito bacana aí, tá bom? Eu vou até soltar junto com o vídeo um artigo das aventuras da história falando aí sobre essa Guerra das Duas Rosas que influenciou inclusive aquela série Games of Thrones os Lannisters os Star Trek é aquele do lobo, né? Então tem muita coisa aí que aconteceu no Games of Thrones que é influenciado por essa Guerra das Duas Rosas aí Galera um abraço sobre o o O o o o o o